Com a pandemia da Covid-19, os alunos surdos da rede municipal estavam tendo aulas de forma online. Mas como muitos moram na zona rural do município e quase não tem sinal de internet, este ano as aulas retornaram de forma presencial. Com a pandemia, o município de Picos ficou pensando como era que ia fazer a acessibilidade desses alunos. Então, no ano passado, quando o município começou com o ensino remoto, a gente deu início a esse projeto para atender a educação dos surdos. Então, a gente dava as aulas online e esse ano, com a nova gestão, propôs que a gente fizesse o projeto na modalidade presencial por conta da internet. Os nossos alunos, a maioria dos alunos surdos de Picos são da área rural. Então, a conexão de internet não é muito boa. Então, foi possível, a Secretaria da Educação deu toda a assistência para que o projeto começasse presencialmente, com toda a segurança. Nossos alunos todos já foram vacinados, as professoras também, com as duas doses da vacina. E o projeto está acontecendo brilhantemente toda terça e toda quinta-feira. Esta professora de Libras, que é surda, acredita que a implantação da educação bilíngue traz benefício para todas as crianças, surdas ou não, pois promove a inclusão social, o que antes não acontecia. E agora, com a lei de Libras que existe, com os direitos, Então, isso foi mudando e eu fui percebendo que existe essa diferença, essa cobrança maior na Libra, dentro das escolas, nas faculdades, nos cursos de Libras, em todos os lugares. Hoje, as crianças surdas, elas vão aprendendo e elas vão conseguindo adquirir a sua língua, a Libras, e também com português, como segunda língua para o ensino de surdos. E eles vão conseguindo desenvolver e isso é maravilhoso.